Cê tá doido rapaziada, aqui o bagulho hoje tá doido, hein? Trânsito da bexiga, nego véi E aqui tem que ser a tensão redobrada, triplicada Só um pouquinhozinho pra lá Só um tiquezinho, né rapaziada? Já ajuda, mas dá pra ver que a mina é nova de habilitação Bancão lá no painel, mano Rapaziada, uma dica, você tá aqui e o mano tá ali na frente no corredor Se você tá aqui e tá vendo que o carro tá entrando assim, ó, buzina, tá ligado? Por quê? Porque você tá salvando a vida dele, mano Por mais que ele fique fodido que você tá buzinando atrás dele Se ele não tiver noção Mas você tá salvando a vida dele, mano E a sua, porque Se você vem rápido, mano, a consequência dele cair E você bater nele e se machucar também é muito grande Então é tipo assim Você que tá aqui atrás, cuida de quem tá ali na frente, mano Aprendam isso, tá? Isso aí a gente vê na... Pilotagem defensiva Vocês aprendem isso daí em pilotagem defensiva, rapaziada É igual aqui, ó Se eu vou entrar aqui Eu tenho que dar a seta Muitos motoqueiros não usam a seta, mano Mas tem que usar a seta, rapaziada É tudo umas diquinhas, mano Besta, mas salva a vida, mano É por mim que dá sucesso Mano, hoje o bagulho tá doido, hein Trânsito da bexiga, véi Cê tá doido Ó, a pessoa fala Meu, cê tá de moto Dá pra ir rápido Ah, dá, dá, né Mas e como é que cê vai entrar aqui? Fala pra mim Cê tem que vir na moral Ah, e como é que cê vai passar nos carros? Cê vai passar a medida O cara tá freando Dando seta Jogando o carro Mano Tem que ser na moral Não tem jeito Sua vida é mais importante, mano Mas o bagulho que cê tem que medir, né, rapaziada Se vale ou não apenas O risco é grande Mas a satisfação é imensa Olha lá, cachorro O risco é grande Cê tá doido Cê tá doido Mano, aqui não tem jeito, véi Não tem como cê não pegar trânsito aqui, mano Tô, tê, 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 tê E aí Vamos lá. E é daquele modelo Sem loucura de meu Deus Vamos passar, né? Acho que o amarelinho não viu, não Fija de cego se viu Abraça, os caras não perdoam não, mano Se o cara vê, já era É sem chances Ô, nego, velho, cuidado E é isso, rapaziada Valeu, até o próximo